e já está tudo pago segue a vida hoje eu estava andando no supermercado e de repente ouvi um barulho de coisas caindo no chão e se quebrando cruzei os corredores e vi que algumas pessoas murmuravam em voz baixa quando entrei no corredor onde elas olhavam vi uma cena bastante triste uma senhora acidentalmente tinha batido com o carrinho de compras na prateleira de pratos e copos e tudo veio abaixo ajoelhada e desesperada juntava os pedaços enquanto o seu esposo pegava o código de barras de cada louça quebrada e dizia a ela viu o que você fez agora terá de pagar tudo isso o quadro era penoso de se ver alguém erra e vira espetáculo de quase todo mundo pois raros eram os olhares que não eram direcionados para aquela angustiada senhora quando me ajoelhei ao lado dela a fim de tentar trazer-lhe conforto dizendo que não se preocupasse veio um jovem e postou-se do nosso lado e dirigindo-se carinhosamente a ela disse-lhe pode deixar minha senhora procure se tranquilizar o pessoal da limpeza vem para recolher tudo e deixar as coisas organizadinhas de novo vá para o hospital para que cuidem dessa ferida na sua mão tá ok olhando para ele tremula e envergonhada ela disse muito obrigada moço mas tenho que terminar de juntar isso para poder pagar pelos produtos que quebrei não posso dar esse prejuízo a loja o jovem manifestando ternura insistiu calma temos seguro para esse tipo de perda a senhora não vai precisar ressarcir nada já tá tudo pago vai segue a vida quando o jovem se levantou pude ver que ele tinha a identificação de gerente do supermercado para você que ouviu esta mensagem até aqui gostaria que me desse só mais um minuto onde você estiver feche os olhos e imagine o nosso Deus fazendo o mesmo por você ele recolherá os cacos do seu coração compreendendo que a vida não foi fácil para você e nos últimos tempos e aplicou muitos e duros golpes na verdade por seus próprios erros ocasionando-lhe feridas profundas e dolorosas no entanto eu te garanto se você se arrepender do fundo do seu coração ele vai te dizer o seguinte filho os seus pecados estão perdoados há um seguro que cobre tudo chamado graça que é Cristo Jesus e quando você reconhece que errou e o aceita como seu único e exclusivo salvador aquele que rege todas as coisas que ele próprio criou amorosamente te dirá fique calmo tá tudo incluso no seguro já tá tudo pago vai segue a vida errar é algo normal e comum a todos nós pena que poucos reconhecem os seus erros e buscam melhorar-se como pessoas seja justo sempre e o senhor quando você mesmo contra a vontade ainda errar mas humildemente a ele arrependido buscar ele nunca deixará de te perdoar renovar e abençoar agora não Amém. Amém. Amém.